Eu já falei isso aqui no canal, mas esse foi o jogo mais feio que eu vi na vida e uma crítica real à solo kill. Bom vídeo pra vocês. A consciência fala pra jogar de Orne aqui, tá? Mas eu tenho muito vídeo de Orne já e eu tenho que gravar vídeo. Mas a consciência grita, tipo, com muita agonia, que eu pegue Orne. O nome de Garen, que é um campeão popular no meu canal. Bom, gente, a gente pegou um Singed do lado. Garen consegue lidar bem com o Singed de forma geral. Meu maior medo é que eles estão com o Sorakinha do outro lado. E Soraka, tipo, pegou, ganhou, né? E a chance de eu lutar uma pessoa que ia morrer e a Soraka simplesmente apertar o botão e falar não pra mim. Karma está forte? Mais ou menos, né, Lucas? Tô enfrentando muito AP aqui, né? Eu acho que eu vou rushar Rupto, né? Eu posso rushar BC também. Eu tenho bastante AD no meu time. Depende muito de como o Singed de buildar. Se ele já começar a buildar na armadura... Nossa, lagou aqui. Na hora que eu fui irritar ele. Olha o diazinho aqui em cima. Se ele me jogar pra trás dele... Ele tá pegando muito mais Grasp que eu. Ok. Tá nervoso, menino. Agora ele tá sem Summon. E eu posso frisar lane. Tá. Um Django aqui agora. Não é dos melhores Singers do mundo, né? O Olaf tá vindo pra cá. Eu só recuo. Limpo isso daqui. Adoraria ver qual item que ele fez, mas eu acho que ele tá indo pra AP. Então... Eu posso jogar de forma agressiva mesmo. Nossa, ela pôs a Rupto pra Garen. Rupto pra Garen tá quebrado. Aprendi isso com o chinês. Aprendi isso com os top 1s do Garen da China. Eu tenho um servidor chinês e todo mundo faz Rupto lá. É muito forte. Só antecipar o Olaf chegando. Não. Dá o Gank então, vai. Infelizmente... Quase. Ah, gastou gosto, pelo menos, né? Ele tem a segunda ativação? Senão ele morreu. Ele não tinha a segunda ativação. O Pitor não é Core desde sempre, não. Qual super você considera bom atualmente? Guilhom. Eu acho que Blitz deveria ser mais usado. Sem meme. Tá, eu levei mais dano que eu deveria aqui nessa terceira. Fechei meu Rupitor. Não morreu, velho. Muito pouco. Só pelo menos tirei o farm dele, né? Sem conseguir pegar umas barricadinhas. É melhor vai soltar esse... Esse... Esse Arauto no mid e liberar que... Liberar o Swain da lane, né? Vou de botinha de resistência mesmo, mas acho que eu vou de resistência mágica, pô. A Dianinha tá ficando forte. Ela soltou no bot, sem mim por perto. Com chance de morrer ainda. Zero necessidade desse Arauto no bot. Arauto é no mid, gente, tá? Sempre prioriza Arauto no mid. Abre muito mapa. A não ser que você não tenha como. Agora eu posso ir pra quebrar cascos e ficar full side. E talvez seja o melhor caminho. Ou ir pra... Putelo Negro ir pra teamfight. Meu time tá muito fraco pra eu querer jogar com eles. Eu vou de quebrar cascos mesmo. E tentar forçar dois. O que eu quero é que tá por aqui? O que eu quero é que tá por aqui? Ainda peguei o negócio. Nossa, meu time tá afidando demais! É, aproveita aí pra ser carregado, pai. Eu tô perdendo pra uma Diana que rushou o Nashor, velho. É de uma tristeza sem precedentes. Cara, é impressionante. Que as pessoas não morrem. Ah, desisti. Vou ter que fazer cutela mesmo pra teamfight, seja o que for. Meu time vai perder se não se eu não tiver na fight. Olha pra isso. Olha a vai. Olha o que a vai pensou que ia acontecer. O que ela pensou que ia dar bom aqui? Mas vai dar bom. Vai dar bom porque eu tô chegando. Vamos, boyzinha. Não vai dar, né, boyzinha? Isso aí. Cara, eu não sei se é possível, mas eu realmente vejo o nível da solo kill do adrift diminuir. E não é diminuir de não saber jogar. É diminuir de inteligência. Do tipo de decisões ruins, entendeu? De tipo, startar com menos um. Não saber o timing do campeão. Isso. Pelo menos eu matei o Lúcio Você não me pega não, Shinji Bom, nada vai vir até eu lutar por aquele Dragon ali Agora você me pega, né, Shinji? Peguei top 100, a gente tá muito feliz, parabéns, pai Só agora você percebeu isso? Mas isso não é desculpa pra não subir de elo, pai Eu tô irritado que eu não tô conseguindo humilhar esses caras Isso daqui é uma crítica a mim Porque era pra eu estar atropelando esses caras E daqui é uma autocrítica, time E aí 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 Eu sinto que melhorei bastante Tô focando agora no meu macro Minha noção tá muito melhor desses meses pra cá Fico feliz, pai, por você Já pegaram o Vlad hoje? Eu consegui pegar, mas não deu certo, não Parabéns, time Esses caras não aparecem depois na live falando Eu era o Swain, jogou de mim? Desculpa interromper esse vídeo Mas por que você não deixa aquele like aí pra ajudar nós? Deixa like e comentar Principalmente no meio do vídeo ajuda demais Desculpa ter interrompido Pode voltar pro vídeo Nós Mas você prefere café de pó ou solúvel? Bora, pai é ótimo adversário também entrando então né E aí e aqui esse jogo já era tá time só tô jogando por jogar tamo junto o Alicão E aí e é assim ficar feliz você carregado né pai sempre bom Opa olha como se bebe-se e olha o torno e o amai gaudi de Zeri olha Zeri Caetano meu Deus do céu melhor time do mundo retira o que eu falo e olha o post da vitória não pegue todas as todas as torres possíveis conseguimos um dragon será que temos jogo o cara vou comprar tp e vou ficar acertando side e passamos o gol de deles né é passamos no gol de deles já é muito gol nessa parte Nenhuma visãozinha aqui, time? Muito... Tô falando, time. Seria uma vergonha pra mim não ter conseguido botar esse jogo de volta. Tchau. Tchau. Tem que puxar mais um A-Wave aqui, né? Nem posso. Vou atirar azar, time. Vocês botam fé? Vou fazer full lutadorzão. Vocês não poderiam ter esperado só um pouquinho, não. Tchau. 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 assim como não sejam mais burros que eles time E aí e eles conseguiram ser mais burros eu tô falando porra é uma questão de de quem erra menos pô é uma questão de quem erra menos vocês tem noção disso de não é mérito não é mérito eu não fiz nada além do mínimo além do mínimo eu não fiz nada para ganhar esse jogo além do mínimo e os caras fizeram tudo para perder tudo e do meu time também é briga de ruim pô como diria o set set o da baixada né é briga de ruim meu Deus do céu bom é isso né Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo não se inscrever no canal ativar o sino deixar aquele like e considera que sonar membro membros a gente tem vídeos especiais toda semana sobre runas itens e etc muito obrigado até a próxima tchau